Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e esse vídeo eu fiz especialmente para os alunos conseguirem acessar o Centro de Mídias, desde recuperar o seu RA e também a sua senha, mostrar para eles como navega no aplicativo, vendo seus canais, vendo as suas turmas e onde também eles vão conseguir fazer as suas tarefas. Caso você seja professor, eu vou colocar aqui em cima um card, que eu também fiz um vídeo especialmente para professores, para vocês conseguirem ajudar a recuperar a senha dos seus alunos, assim também como ver o RA e também ajudar eles ali nas suas tarefas diárias. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like e compartilhar esse vídeo, pois ele pode ajudar muitas outras pessoas. Inclusive é uma coisa que eu tenho pedido, porque vai conseguir ajudar muitos outros alunos a fazer as suas atividades e também fazer as suas tarefas e assistir os seus vídeos. Então, vamos para o vídeo. Aluno, para você conseguir fazer o acesso ao Centro de Mídias, você deve saber o seu RA e a sua senha. Caso você não saiba o seu RA e a sua senha, você pode ligar na sua escola, que através da ficha do aluno, as pessoas que estão na escola conseguem resetar a sua senha, ou também procure um professor, que através do diário de classe também consegue ver qual é o seu RA, você pode ligar o dígito e também consegue resetar a sua senha. Mas caso você mesmo queira fazer isso, basta clicar aqui em Sou Aluno. Para você pegar o seu RA, você vai clicar aqui em Esquecer o RA. Ele vai abrir o campo de consulta da sede. Você vai selecionar o município que você mora. Você vai selecionar o tipo da escola estadual, o nome da sua escola. Aí você vai colocar o seu nome completo, a sua data de nascimento, o nome completo da sua mãe. E aqui você vai colocar esse código que aparece aqui embaixo e vai clicar em Consultar RA, que ele vai te mostrar qual que é o seu RA. Agora, se você já pegou o seu RA e você não sabe a sua senha, basta você clicar aqui embaixo em Esqueci a Senha, que ele também vai te direcionar para um site da Secretaria Escolar Digital. Você clica novamente aqui em Esqueci a Senha. Você seleciona que é aluno. E aqui você vai colocar o seu RA, que você acabou de pegar, o dígito que ele também mostra, a UF, o nome da sua mãe, a sua data de nascimento e digitar o e-mail para o recebimento da senha. E aí, quando você clicar em Enviar, o e-mail que você cadastrou previamente vai receber qual que é a sua senha. Aí basta voltar aqui na sede, fazer o seu primeiro acesso, alterar a sua senha e você estará pronto para acessar o centro de mídia. Então, aqui agora, com o seu RA, com o dígito e com a sua senha, você vai digitar o seu RA, vai colocar aqui o dígito, vai selecionar a UF e vai colocar a sua senha. Depois disso, você vai clicar em Entrar. Depois que entrar, aqui vai aparecer já diretamente a sua série para você assistir a sua aula que está passando através do centro de mídias. Então, você vai selecionar aqui a sua aula. Aqui, você vai clicar nesse bonequinho. E aqui, você vai selecionar qual é a turma que você vai falar com o seu professor. Combine com o seu professor antes para saber qual é a turma que ele vai estar. E aqui, você seleciona e pode mandar mensagem para ele e para os seus amigos, que todos que estão nessa mesma turma que você vai conseguir ver as suas mensagens. Agora, eu vou clicar aqui em X. Lembrando, todas as atividades, você só vai conseguir fazer clicando em Turmas. Pessoal, quando eu gravei esse vídeo, eu falei para vocês que tinham que clicar no campo Todos. Porém, vocês só vão conseguir ver suas atividades clicando em Turmas. Turmas, não se esqueça. É em Turmas. Você vai colocar aqui quem entendeu, que é o chat da turma. Vai clicar nessa prancheta. E aqui, vai aparecer todas as suas tarefas. Então, aqui é onde aparecem as suas tarefas que você ainda tem que fazer. E aqui, as tarefas que você já entregou. Eu vou fechar aqui novamente. Então, recapitulando. Aqui, onde está a turma, é todo mundo que é da sua sala. Ou seja, se você é do sexto ano A, aqui, onde está escrito Turma, estarão todos os alunos do sexto ano A. Onde está escrito Todos, é onde está todos os alunos dos sextos anos da sua escola. Aqui, nesse caso, é o primeiro ano. Ou seja, todos os alunos do primeiro ano estão nessa turma. Aqui embaixo, também temos as conversas, que é onde você vai ter uma conversa com o seu professor, caso ele te mande uma mensagem. E aqui, também temos outros. Aqui, temos o repositório de vídeos, vídeos, que são os vídeos, caso você tenha perdido uma aula, que você consegue assistir novamente. Basta você vir aqui em repositório. Aqui é o site do centro de mídias. E aqui embaixo, é o Google Classroom. Voltando aqui em turmas, quando o seu professor te dar uma aula, que aqui, essas turmas, é onde o seu professor da sua sala consegue te dar uma aula. Caso você queira participar da aula, também, basta clicar nesse bonequinho com a mão levantada e clicar em solicitar e aguardar o professor dar a vez para você participar com ele. Lembrando que, quando ele permitir que você vai acessar essa aula junto com ele, você tem que permitir a utilização da sua câmera e do seu microfone, que aí você vai aparecer no vídeo aqui com ele. E aqui embaixo, no campo de mensagens, basta você colocar um Olá, clicar em Enviar e todo mundo da sua sala, inclusive o seu professor, vai conseguir ver essa mensagem. Aí você fecha, volta aqui em Canais e vai estar o seu canal do seu aplicativo. Lembrando que, para o ano de 2021, é obrigatório fazer todas as tarefas do centro de mídias. Então, só recapitulando, para você fazer a sua tarefa, você tem que clicar aqui embaixo em Turmas, clique em Turma, clicar em Entendi e vir na pranchetinha e fazer todas as suas tarefas que estão aparecendo aqui embaixo. Essas funcionalidades, elas não estão só aqui no aplicativo. Eu vou mostrar para vocês agora como vocês fazem para fazer as mesmas coisas no aplicativo, mas também na web. Antes de mostrar na web, para você pegar a sua senha da web, você tem que clicar nesses três risquinhos e clicar aqui, Acesso CMSP Web. Pois a senha que você acessa na web, não é a mesma que você acessa no aplicativo. Clicando aqui em Acesso CMSP Web, ele vai te dar uma senha, que é o que a gente vai utilizar agora, nesse próximo passo. Agora, para você acessar o Centro de Mídias através da web, você vai entrar no site CMSPweb.ip.tv, vai clicar aqui, Acesso para Alunos, vai digitar o seu RA, o dígito e a senha que você pegou ali no aplicativo. Lembrando que essa senha não é a mesma da sede, você só tem essa senha acessando a primeira vez no aplicativo. E depois você vai clicar em Entrar. Aqui na versão web, vai aparecer as mesmas funções do aplicativo. Ou seja, aqui você pode ir primeiro no primeiro ano. Aqui o chat vai estar fechado, porque só os professores que conseguem falar. E caso você queira falar com o seu professor, basta clicar nesse símbolo, selecionar aqui a turma que o seu professor combinou com você que ele vai estar e mandar a mensagem aqui embaixo. Ele vai receber a sua mensagem, mesmo se ele estiver utilizando o aplicativo. Para você sair, basta clicar aqui em Sair. Agora, clicando em Turmas, você tem as mesmas turmas do aplicativo. Aqui a turma é como se você estivesse entre o primeiro A, B, C. A turma que você pertence é onde está aqui a turma que o seu professor consegue te dar uma aula normalmente. E é exatamente aqui que estará a sua tarefa. você clica em Turma, colocar também aqui na pranchetinha e aqui vai aparecer todas as suas tarefas. E aqui do lado direito, todas as tarefas que você entregou. Para você voltar, basta você clicar nesse símbolo e pode também digitar uma mensagem e enviar no chat que todos os seus amigos e seus professores vão conseguir ver a sua mensagem. E para você sair, basta você clicar em Sair e aí você pode voltar para os canais. Pessoal, é muito importante que você compartilhe esse vídeo porque ele pode ajudar os seus amigos a conseguir entrar também no aplicativo, pois ainda tem gente que tem dificuldade. E esse vídeo, ele é explicativo para que todo mundo consiga tanto ver as suas atividades como também acompanhar todas as aulas dentro do centro de mídias. Não deixe de clicar no like e até o próximo vídeo.